Olá amigos da TV Com, canal 22, estamos mais uma vez aqui no Espaço Gourmet Útilazer para fazer mais algumas receitas para vocês. Hoje vou estar fazendo um salmão no azeite com molho de manjericão, batata e limão. É um prato muito gostoso, saboroso, que com certeza vocês vão estar aprovando e testando na sua casa. Você pega uma poça de salmão, você pode limpar, deixar bem limpinho o seu salmão, temperar com sal, pôr um pouquinho de pimenta do reino. Esse prato é um prato bem leve, bem fácil de fazer e além de tudo muito saudável. Estamos aqui no Espaço Gourmet Útilazer, que temos como parceria Marcinaria Devine, do Marcos Devine. Esse espaço foi elaborado pela Cristina Rigotto e pelo Hilton Camulese. Vou pegar a poça de salmão, vou estar pondo numa travessa. Essa travessa é uma travessa de cerâmica, fácil de você acomodar a sua poça de salmão. Você coloca a poça de salmão virada com a pele para cima, porque a hora que ele começa a assar, a pele, ela fica bem sequinha, bem pururuca. Essa receita vai batata. Essa batata já foi cozida no vapor. Vai alho. Esses dentes de alho você só tira a pelinha seca, deixa ele com a casquinha. Vai limão. A pimenta, como eu já disse, e o sal. E o molho que eu já fiz, eu bati esse molho com azeite e manjericão. Coloque esse creme, esse molho que você bateu com azeite e manjericão, para dar uma untada na sua travessa. Daí você coloca as batatas. Essas batatas já foram cozidas no vapor. Você deixa ela bem firminha. Quero convidar vocês para estar vindo para a Ulti Lazer, pois chegou bastante novidades. Estamos com a linha Lazer da Tramontina, a linha Garden. Vale a pena vocês conferirem as novidades que estamos recebendo por final de ano. Temos toda a linha de Natal, presépio e também para decorar a sua casa. São cadeiras, espreguiçadeiras. Toda a linha Garden você encontra na Ulti Lazer. Você coloque o limão, o alho também. Feito isso, você já rega com o restante do azeite com o manjericão. Você deixa bem o salmão nadando mesmo no azeite, pois aí que vai ter toda a diferença. Pois o salmão vai ficar assado, submerso no azeite. Pois ele dá uma textura e um sabor todo especial. Dá uma chacoalhadinha na travessa para que possa acomodar a poça de salmão. Não esquecendo que você coloque o seu salmão com a pele para cima, pois ele vai ficar tostadinho e super gostoso a pelinha também para você comer, saborear. Essa travessa é uma travessa na linha refratária, pois nós temos um grande leque de produtos refratários na nossa empresa, na nossa loja. Vale a pena você conferir. Temos panelas em cerâmica, temos frigideira, panela wok, temos essa assadeira também em cerâmica, que vale a pena você vir e conhecer os nossos produtos e as nossas novidades que temos para oferecer. Vou estar levando o nosso salmão para o forno. Ele fica em torno de meia hora a quarenta minutos. Quero mandar um beijinho bem grande para um amiguinho meu que gosta do programa, TV Com, Canal 22, Cozinhando com a Últi Lazer. Um beijo, Rafael. Um beijinho bem grande da Rô, tá? Para o Rafinha. Vou estar levando no nosso forno, aqui no nosso espaço gourmet, pois nós temos esse espaço todo funcional para que você possa ver e estar vendo como funciona para poder você estar adquirindo na sua casa. Vou estar colocando o nosso salmão para assar nesse forno da Tramontina. Ele é um forno elétrico que dá para você colocar no seu espaço e fica uma peça muito linda, muito elegante no seu espaço gourmet. Enquanto o nosso prato principal, o salmão, está assando, você está preparando uma sobremesa para que você possa estar também degustando com o salmão. Essa sobremesa, você pega um pão, pode ser um pão dormido, um pão do dia anterior, porque ele fica muito bom. Pode ser o pão integral, também, que fica muito gostoso. Você corta o pão em pedacinhos, deixa ele bem pequenininho. Feito isso, você vai agregar neste pão leite, deixa ele ficar bem úmido. O pão vai estar absorvendo totalmente o leite. É só estar colocando o rum, dá um saborzinho especial nesta receita. Dá mais uma mexidinha, ele já solta um cheirinho bem gostoso, bem agradável, a mistura do rum com o leite. Aí você acrescenta uvas passas, a pretinha, a branca. Pode estar acrescentando damasco, gengibre em pedacinho, em fatinhas bem fininhas. O nosso horário que nós estamos trabalhando é das 9 da manhã às 20 horas. Caso você queira mais detalhes sobre essa receita, é só você estar acessando o site da nossa loja. Coloque um pouquinho de cravo moído, ele dá um cheirinho e um saborzinho muito gostoso. Canela, também moída. Venha conferir os nossos produtos aqui na Utilazer. Estamos trabalhando também com lista de casamentos, chá de cozinha. Temos adega do seu espaço gourmet. Temos toda a linha industrial, fogões, forno, liquidificadores, batedeiras. Temos toda a linha industrial. Vale a pena você vir, conferir e com certeza você vai gostar muito dos nossos preços. Feito isso, você coloque dois ovos, ligeiramente batidos. Você pode estar usando esse fuê. Eu já usei ele em algumas receitas, que vale a pena você ter na sua casa. É só estar acrescentando os ovos no restante dos ingredientes. Vou estar untando esta forma. Ela é em cerâmica e ela é um charme. Além de ser uma cor muito bonita, um vermelho, ela é todinha em cerâmica. É uma peça que é muito bom você estar adquirindo para a sua cozinha, para que você possa fazer as suas receitas ficarem ainda mais saborosas. Você pode estar fazendo esse bolo de pão com especiarias. Pode estar assando uma torta. Você untando a sua assadeira de cerâmica, você dá uma salpicada de açúcar mascavo. Ele dá um cheirinho muito especial e um saborzinho delicioso nesse seu bolo. Quero mandar um beijo a todos que assistam TV com o Canal 22, o nosso programa Cozinhando com a Últi Lazer, no Espaço Gourmet. Pois o carinho que eu tenho recebido de vocês é muito gostoso. O telespectador tem aprovado e falado que é muito gostoso quando eu passo uma receita nova e vocês fazem, dá certo. Eu acrescento, por último, o açúcar mascavo, para que ele possa dar essa corzinha e esse saborzinho que é característico do açúcar mascavo. Esse bolo de pão com especiarias, você leva ele para assar por 30 minutos. Por último, eu acrescento uma pitada de bicarbonato. Feito isso, coloca na sua assadeira em cerâmica, dá uma salpicada de açúcar mascavo e é só estar levando para assar por 30 minutos. O nosso salmão já está pronto, assadinho, cheiroso, somente para servir agora. Pois lembra que eu havia dito para colocar com a pelinha para cima. Pois olha, é que você não consegue sentir a crocância dessa pele. Ela está super crocante, bem sequinha, além do cheiro muito especial. Vou estar cortando. O salmão foi assado somente no azeite. Olha para você ver como que foi absorvido o azeite no salmão. Pois esse que dá um sabor especial e gostoso. Deixa eu estar servindo algumas batatas. Olha que poça de salmão mais maravilhosa. Olha só. Esse aqui é o limão que eu assei junto com o salmão. Ele dá um sabor especial. O alho também. E vai dar um sabor especial. Pega um pouquinho do azeite ainda quentinho. E põe por cima do salmão. Olha que prato mais lindo que ficou o nosso salmão assado no azeite com batata, limão e alho. O cheirinho está muito gostoso. Vale a pena você estar fazendo na sua casa, para a sua família e seus amigos. Fica especial. Não esquecendo de colocar o limão inteiros. Cortado só em cruz. Vai fazer toda a diferença na sua receita. Vou estar buscando a nossa sobremesa. O bolo de pão com especiarias. Que já está assadinho. E com certeza vai estar muito gostoso. Esse pegador é muito prático. Caso você não tenha, vale a pena você adquirir aqui na Utilazer. Ele é um pegador que você coloca na sua assadeira. Ele se forma um cabo fácil de você transportar. E não queima sua mão. Realmente é uma peça útil. Que você encontra na Utilazer. Com certeza. Esta peça também que eu vou estar colocando o nosso bolo. É uma peça muito bonita. É um porta-bolo na linha Provençal. Que faz um sucesso. Como para receber o seu bolo de pão com especiarias. Vou estar passando o nosso bolo para o nosso porta-bolo. Este bolo fica muito gostoso. Para você estar servindo com ele bem quente. Com uma bola de sorvete da sua preferência. E com uma caldinha de chocolate. Ele fica mais especial ainda. Espero que vocês tenham gostado das nossas receitas. Que foi feita hoje. Espero contar com vocês nos próximos programas. E quero agradecer o carinho, a amizade. Que eu tenho recebido dos telespectadores. E com certeza é motivação para que cada vez mais eu possa estar trazendo para vocês novas receitas. Com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Que eu venho trazendo essas receitas de hoje. Um beijo a todos e até mais. 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 Um beijo a todos e até mais.